O cenário muito estável favorece o candidato que está na frente, ou seja, é muito difícil quebrar essa tendência que a gente observa. O mais importante também, quer dizer, o mais importante, um dos fatores também que nós observamos bastante, além dessa tendência nos últimos dias, é a questão da rejeição. Então, é um somatório, é a intenção de voto, a tendência desse candidato, se ela está ascendente ou se ela está descendente, ou e também, junto a essa análise, a questão da rejeição. Quem os candidatos, quem os eleitores não querem votar de jeito nenhum, que é uma pergunta que a gente também faz, faz parte da metodologia aqui do Grupo Paraná Pesquisas.